O clássico Porto Sporting é o jogo grande da terceira jornada do campeonato que arranca hoje. A ronda arranca com o partido entre o Estoril e o Rio Ave a partir das 8h15. Para sábado está agendado o primeiro clássico da época. Porto e Sporting medem forças a partir das 20h30 no Estádio do Dragão. Até agora os Leões chamaram um empate e uma vitória e a equipa de Sérgio Conceição conseguiu dois triunfos. O jogo é mais importante, ligeiramente mais importante para o Sporting porque já empatou um jogo. E se perder este jogo corre o risco de ficar a 5 pontos do Porto e presumivelmente do Benfica que adiou a sua partida por causa do jogo da Liga dos Campeões. Eu acho que 5 pontos para dois rivais à terceira jornada parece-me já uma margem significativa. Por isso eu acho que é ligeiramente mais complicado para o Sporting. O Porto joga em casa, o Porto há muito que não perde. Eu acho que com Sérgio Conceição nunca perdeu para o campeonato que colocou o Sporting. Por isso eu acho que o Porto é favorito, mas o jogo é mais importante para o Sporting. A terceira jornada só termina no domingo, quando o Benfica subir ao relevado diante do Passos de Ferreira.